Olá, Profeta Tony Calado aqui nas Respostas Rápidas. Hoje eu vou ler aqui uma pergunta que me foi feita das Respostas Rápidas. Eu estou a fazer uma série de vídeos curtos de Respostas Rápidas baseadas nas tuas perguntas. Então, eu vou pedir para você deixar também a sua pergunta aqui nos comentários. Quem sabe pode virar um vídeo. Vamos lá, subscreva o canal se é a primeira vez que você está aqui, ativa o sino, dá o seu like, partilha com alguém. Deixa Deus te usar para ser um canal de bênção na vida de alguém. O Espírito do Senhor com certeza vai abençoar a tua vida. Então vamos lá à pergunta que a irmã Andressa fez. Bora lá, passo a ler aqui. Diz assim, oi, você sabe me dizer sobre pessoas que têm o dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo, acessar o mundo espiritual, tipo nível 3 ou terceiro nível de espiritualidade, Pessoa que não sabe controlar e quase ficou presa no mundo espiritual. Sabe me explicar isso? Essa é uma pergunta bastante interessante e polêmica. Então, eu vou responder essa pergunta da nossa irmã. Ela falou sobre alguém que tem o dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso aqui já é muito estranho, tá? Mas existe uma experiência, eu quero falar sobre a área da bruxaria. Existe uma experiência que chamam de projeção astral. A pessoa sai do corpo em espírito e a pessoa se projeta para um lugar, viaja pelo mundo espiritual. Na questão da nossa irmã, ela disse assim, será que pode ficar preso no mundo espiritual? Então, essa é uma pergunta muito alarmante, porque tem essas práticas da nova era, na bruxaria, na bruxaria, da fritissaria, que é muito comum. Mas, na Bíblia, será que existe algo assim? Tudo aquilo que Satanás, todos os dons que Satanás manifesta, é uma imitação falsa daquilo que Deus dá. Por exemplo, existe o dom da cura. Deus dá o dom da cura, mas o diabo consegue imitar esse dom da cura e faz algumas curas falsas e mentirosas. Existe também o dom de línguas. O diabo também pode imitar o dom de línguas. E existem línguas de demônios, inclusive. Então, o diabo, até o governo de Deus, ele quer imitar. Até a trindade, ele quer imitar. Ele é chamado de Satanás, ele é chamado de Beuzebú, ele é chamado de Lúcifer. Ele tem o anticristo também. Deus enviou o seu Cristo e ele também imitou com o anticristo. Deus envia o seu profeta e ele também enviou com o falso profeta. Existe muita imitação. Mas eu quero falar, então, sobre a experiência bíblica, um pouquinho semelhante, que não é a mesma coisa. A Bíblia fala sobre, no livro de João, o apóstolo João estava na ilha de Pátamos, e lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse, João diz que ele teve uma experiência. Ele ouviu por trás dele uma voz que lhe chamou. Ele se achou em espírito. E ele foi arrebatado pelo Senhor. E o Senhor lhe revelou o Apocalipse. Paulo também fala sobre essa experiência. Eu conheço um homem lá em Coríntios, ele fala sobre isso. Que se no corpo ou fora do corpo, não sei. Mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. Essa é uma experiência no mundo do Espírito. Os profetas dizem também que a mão do Senhor veio sobre mim, me levou no templo e me disse, veja essas abominações. Então, os profetas saíram do corpo, o Espírito do Senhor levou eles para verem as abominações que estavam a ser feitas no templo. Também temos outras experiências, por exemplo, Pedro. A Bíblia diz assim que ele estava no terraço e veio-lhe um êxtase espiritual. Ele foi arrebatado, teve um êxtase espiritual. E ele viu uma visão de Deus. Ele viu animais e uma voz que disse, mata e come, Pedro. Então, existe uma experiência que se chama, estas espíritas, o arrebatamento de sentidos, achar-se no Espírito, pode acontecer com o homem ou mulher de Deus. Mas é uma experiência provocada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode te fazer ter uma experiência parecida como essa, como João foi para o céu e foi lhe revelado coisas, em espírito, tá? Então, é verdade, sim, existe essa experiência. Mas no caso dessa pergunta da nossa irmã, existe uma, é muito mais parecida com as experiências do mundo. A experiência que existe na nova era, se foi provocada por demônios, os demônios também podem dar essas experiências e é muito perigoso. Portanto, qualquer pessoa que tem essas experiências sob controle, consegue controlar quando é que vai no mundo do Espírito, se perde no mundo do Espírito e quase que fica preso no mundo do Espírito, isso não é de Deus. Isso é demoníaco. Isso não é de Deus. Quando é o Espírito Santo te dar um arrebatamento de sentidos, ou o Espírito Santo te dar uma experiência espiritual fora do seu corpo, não é assim. Você vai ter a sua consciência e você não vai se sentir perdido no Espírito, não vai sentir terror. É algo que Deus vai revelar e que não vai contra a sua palavra. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou pedir para você deixar a sua pergunta também aqui nos comentários. Se você gostou desse tema, subscreve o canal, ativa o sino, deixe o seu like, partilha com todo mundo, deixe eu orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, que a graça de Deus venha sobre o teu filho, sobre a tua filha, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Declaro graça, declaro a misericórdia do Senhor, declaro o poder de ressurreição de Cristo Jesus, que todo o Espírito de feitiçaria, todo o Espírito contrário, todo o Espírito mau, saia da vida dele, saia da vida dela, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa graça. Eu vou pedir para você partilhar esse vídeo com todos os teus contatos. Manda ali nos grupos do WhatsApp, do Facebook, para abençoar a vida de alguém. Gostou desse tipo de mensagem? Deixe a sua pergunta nos comentários, que eu vou analisar. Quem sabe Deus vai nos dar a graça e vai virar um vídeo. Até o próximo vídeo. Respostas rápidas. Deus abençoe a sua vida.